Seja bem-vindo à aula de número 14. Nessa aula nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 18 do caderno do aluno, volume 3, página 14 do primeiro ano do ensino médio. Então nessa aula, essa atividade 18 foi passada na aula anterior como uma atividade de lição de casa. Então para você que assistiu a aula anterior e tentou fazer, essa aula vai ser mais uma correção. Então nessa atividade ele diz o seguinte, a população de determinada cidade cresce 5% ao ano. No último censo a população era de 12.355 habitantes. A fórmula que possibilita estimar o tamanho da população ano a ano é P igual a 12.355 vezes 1,05 elevado a T. Em quantos anos a população dobrará? Bem, aqui não tem espaço suficiente para a gente fazer, então vamos fazer aqui na nossa folha de rascunho, no nosso caderno de rascunho. Então a fórmula é o seguinte, é P igual a 12.345 vezes 1,05 elevado a T. Só conferir para ver se é isso mesmo. É isso mesmo, 1,05 elevado a T, 12.355. Então olha só o que acontece, ele fala em quanto tempo a população irá dobrar. Então se a população vai dobrar, se o valor inicial dela é 12.355, então se eu vou dobrar, isso aqui vai ser vezes 2. Então essa população aqui vai ser então, vou escrever assim, vai ficar 12.345 vezes 1,05 elevado a T. é igual a população inicial, certo? Já que ele quer dobrar, então é a população inicial, vezes 2. Então o que vai acontecer? Eu não vou resolver isso aqui ainda, por quê? Porque para achar o valor de T, eu vou tentar deixar isso só. Então esse cara aqui, ele vai ter que ir para o outro lado lá. Então se ele está multiplicando, ele passa para lá o quê? Dividir. Então vou fazer de outra cor aqui, vai ficar 1,05 elevado a T, igual a 12.345 vezes 2, dividido por quem? Por 12.345. Então olha só o que vai acontecer, esse cara de baixo, ele vai embora. Quer dizer, esse cara aqui de baixo, ele vai embora. Esse cara de cima, o cara de baixo vai embora, porque isso daqui dividido por ele vai dar 1, certo? Então vai sobrar só o 2. Então vamos lá, vai ficar 1,05 T igual a 2. Bem, aí agora fica complicado, por quê? Porque eu tenho que ter um número que eleva, em que quando eleva, fazer o seguinte, 1,05 elevado a esse número tem que ser igual a 2. Então eu tenho que ter um número que quando eleva esse 1,05, o resultado ser igual a 2. É isso que agora complica. Por quê? Porque aqui chega um momento em que com as ferramentas exponenciais que você aprendeu até agora, você não consegue resolver. Para resolver isso daqui de forma efetiva, você precisa da ferramenta que você só vai ver depois, que é o próximo tema, que é logaritmos. Então aqui você não conseguiria resolver de forma efetiva, porque a gente não teria acesso ainda a essa ferramenta de logaritmos. Você só vai ver isso no próximo tema. Entretanto, existe uma possibilidade de a gente resolver isso daqui. Com o auxílio da calculadora, a gente pode fazer uma tentativa por tentativas. E aí a resolução se torna possível. Por quê? Porque a gente, através do uso da ferramenta tecnológica, a gente consegue encontrar a resposta de forma mais rápida. Se a gente fosse fazer tentativa no papel, na mão grande, seria muito mais trabalhoso. A nossa sorte é que a gente agora vai mesclar a tecnologia a nosso favor, para que a gente possa resolver isso aqui de uma forma rápida, sem a ferramenta de logaritmos que você ainda não viu e que só vai ver no próximo tema. Então aqui como é que a gente vai fazer? Eu sei o seguinte, que 1,05 tem que estar elevado ao número que o resultado fique bem próximo de 2, ou seja, 2. Ele tem que chegar o mais próximo possível. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, que o tempo, isso daqui para a gente representa o tempo da população lá, que a população vai dobrar, e o tempo lá em anos. Então vamos trabalhar com anos inteiros, certo? Então vamos imaginar o seguinte, a gente sabe, por exemplo, que no primeiro, no segundo, no terceiro ano, até mesmo no quinto ano, ela não vai dobrar ainda. Por quê? Porque ela só cresce 5% ao ano. Foi o que ele falou aqui no anunciado. Ele fala que a população dessa cidade cresce 5% ao ano. Certo? Então vamos tentar fazer o seguinte, vamos colocar logo de cara aqui, vamos logo colocar um valor alto. 10 anos. Então vamos fazer o seguinte, então vai ficar 1,05 elevado a 10. Para a gente ver. Ó, chegou, deu 1,62. E o resultado aqui precisa ser o quê? Precisa ser 2, ou próximo de 2. Vamos tentar agora, vamos dobrar, vamos tentar um valor 20. Vamos ver o que acontece. Então 1,05 elevado a 20. O que acontece? Ó, ele vai passar. Ele vai para 2,65. A gente já viu isso anteriormente. Por quê? Porque, ó, basicamente o que acontece aqui, ó, se elevado a 10 chega a 1,62, quer dizer que elevado a 20, ele vai ser muito mais do que 1,62. Ele vai passar realmente do 2. Então vamos chegar no meio do caminho, no meio termo, que seria o quê? Seria metade entre 10 e 20, que seria o quê? 15. Então, se for 15, então 1,05 elevado a 15. O que vai acontecer? Ó, ele passou um pouco. Então significa que não pode ser 15. Ele tem que ser o quê? 14. Então vamos lá. Então 1,05 elevado a 14. Ó, chegou próximo. Na verdade, ele seria, para ele ficar mais próximo, para ele ficar mais próximo de 2, ele teria que ser 14 e alguns meses, para ser mais próximo de 2. Mas a gente vai dar resposta, como a gente vai dar resposta em anos, significa então aqui, ó, que quando eu tenho esse T valendo 14, a resposta é aproximadamente igual a 2. Certo? Então a gente vai fazer o seguinte, então 1,05 elevado a 14. A resposta vai ser aproximadamente igual a 2. A gente vai aproximar. Então significa que o nosso T é igual a 14 anos. Percebe o que a gente fez? Então aqui você não teria como resolver de uma outra forma sem uso da calculadora, se não for por logaritmo. Logaritmo é uma ferramenta que você ainda não aprendeu. Você vai ver no próximo tema. Então a gente não pode resolver com logaritmos ainda. A gente precisa resolver de uma outra forma. Então qual a outra forma que a gente utilizou? Através do uso da calculadora, a gente foi fazendo o quê? Tentativos no expoente. A gente foi mudando o expoente até chegar ao valor próximo de 2. E o valor próximo de 2 é quando o T vale 14. Então aqui o tempo vai ser de 14 anos. Então aqui vai ser que a gente já viu que a população vai dobrar quando tivesse decorrido o passado 14 anos. Certo? Em 14 anos a população dobra. Bem, então essa foi a aula de hoje. Vou deixar então a atividade 19 como lição de casa. Ele diz o seguinte. Certa substância radioativa se decompõe de tal forma que sua massa M se altera a cada 4 horas. conforme a função M igual a M0 vezes 2 elevado a menos 0,25t. O valor inicial da massa M0 é igual a 60 gramas. E o tempo é dado em horas. Após 12 horas a massa será de. Então basicamente esse M então aqui M0 vale 60. Certo? Então no lugar dele você vai colocar 60. E você vai substituir o tempo por 12. Já que o tempo é dado em horas. Então por 12 horas. E você vai fazer a conta. E aí você vai ter o resultado de qual será a massa após 12 horas. Então essa é uma atividade relativamente simples. Basicamente é bem parecida com algumas atividades que a gente fez anteriormente. Então ficou com dúvida? Poste nos comentários. Por hoje é só. Fico por aqui. E foi. E aí E aí Obrigado.